A 13 de maio de 1917, no pequeno vale em Fátima, três crianças humildes e inocentes, Lúcia, Francisco e Jacinta Marto, foram chamadas a viver uma experiência que mudaria suas vidas e tocaria o coração de milhões de pessoas ao redor do mundo. Essas crianças viviam cercadas por um cenário de guerra, pobreza e descrença. De repente, os três pastorinhos disseram ter recebido uma visita do céu. Eles diziam que era uma senhora de luz e muito bonita. Esta senhora, mais brilhante que o sol, apresentou-lhes uma missão de fé e sacrifício, algo que exigiria coragem e entrega incomuns para crianças de sua idade. Aquela senhora celestial pergunta aos três pastorinhos, A resposta daquelas três crianças foi imediata, sem questionamentos, sem exigir condições ou maiores explicações. Sim, queremos. E assim começou a bater o coração da história de Fátima. Uma história de fé, esperança, mistério e caridade. Logo no início de 1917, o mundo estava mergulhado em muito sofrimento. A Primeira Guerra Mundial devastava nações, levando doido desespero a incontáveis famílias. Em Portugal, por exemplo, a política não era nada fácil. O governo estava fortemente influenciado por ideias anticlericais e ele tentava, a todo custo, fazer desaparecer a fé católica. As igrejas eram vigiadas e o povo vivia debaixo de uma grande incerteza. Foi nesse cenário que, na aldeia de Aljustrel, próxima a Fátima, três crianças receberam uma missão vinda do céu. Lúcia dos Santos, juntamente com seus primos Francisco e Jacinta Marto, eram crianças que viviam com alegria, apesar da dura vida nos campos. Eles pastoreavam as ovelhas da família, mas também aproveitavam aquele tempo para brincar e rezar. Lúcia era a mais velha, com apenas dez anos. Era a filha mais nova entre os sete filhos do casal Antônio dos Santos e Maria Rosa. A família dela era simples e profundamente religiosa. Maria Rosa era uma mulher devota que dedicava sua vida a ensinar os filhos sobre a fé católica, a importância da oração e a prática do bem. Antônio, por sua vez, era um homem muito trabalhador, responsável e respeitado na aldeia. Embora inicialmente cético quanto às visões da filha, o coração de Antônio foi sendo tocado pela sinceridade e firmeza de Lúcia. Os irmãos Francisco Marto, de nove anos, e Jacinta Marto, de sete, nasceram em um lar profundamente virtuoso. Seus pais, Manuel e Olímpia Marto, eram pessoas de uma fé muito firme. Olímpia era especialmente devota e foi ela quem ensinou aos filhos, desde cedo, os valores cristãos. Manuel era um homem de poucas palavras, mas ele tinha um coração muito bondoso. Desde o início, ele acreditou firmemente nas palavras dos filhos. Aliás, a confiança e a fé de seus pais foram fundamentais para apoiar as crianças durante as duras provações que viriam. Essas famílias, embora muito humildes, viviam com grande fé e uma devoção sincera. E isso foi transmitida e comunicada às crianças. Desde cedo, Lúcia, Francisco e Jacinta aprenderam a rezar o texto diariamente. E essa prática simples se tornaria o centro de suas vidas a partir do momento em que receberam uma missão especial. Então, no dia 13 de maio de 1917, enquanto cuidavam do rebanho na cova da Iria, este era um vasto terreno que pertencia à família de Lúcia, ali os três pastorinhos tiveram uma visão extraordinária. Uma mulher, segundo eles, mais brilhante que o sol, apareceu diante deles. Ela estava vestida de branco e irradiava uma luz celestial. As crianças ficaram maravilhadas com sua presença e ela falou com uma voz suave, porém repleta de autoridade divina. Naquele momento, eles ainda não sabiam que estavam diante de Nossa Senhora, a Mãe de Deus. Aquela senhora perguntou às crianças se elas estariam dispostas a oferecer seus sofrimentos a Deus em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e também como forma de súplica pela conversão dos pecadores. Aquela pergunta foi clara e direta. Quereis oferecer-vos a Deus? As crianças, com aquela sua inocência, responderam prontamente. Sim, queremos. Então, a Senhora do Céu falou que as crianças iriam sofrer muito, porém, elas poderiam contar com o conforto da graça de Deus. Quando pronunciou estas palavras, a Senhora do Céu abriu pela primeira vez as mãos irradiando uma luz tão intensa que, segundo Lúcia, mais tarde, aquela luz lhes era comunicada, penetrando no peito e no mais íntimo da alma, fazendo com que ela, Francisco e Jacinta enxergassem claramente a si mesmos no próprio Deus, que era essa luz. Então, as três crianças caíram de joelhos e rezavam continuamente. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados aqueles primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou. Rezem o texto todos os dias para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. A Senhora pediu que eles voltassem ali à Cova da Iria no dia 13 de cada mês pelos próximos seis meses. Após aquela primeira aparição, as crianças começaram a contar o que haviam visto e ouvido. No início, houve muitas reações mistas entre os mais próximos. A mãe de Lúcia, por exemplo, Maria Rosa, demorou muito a acreditar na filha, pois ela achava que a menina estava inventando histórias. No entanto, os pais de Francisco e Jacinta, principalmente a dona Olímpia, não tinham dúvidas sobre a veracidade dos relatos dos filhos. Manuel Martor, pai de Francisco e Jacinta, confiava naquilo que seus filhos diziam, mesmo que muitos na aldeia tivessem suas dúvidas. À medida que aquelas notícias iam se espalhando, multidões começavam a se reunir na Cova da Iria nos dias das aparições. No entanto, não eram apenas os curiosos e fiéis que apareciam por lá. Haviam também os céticos, jornalistas e até autoridades locais começaram a questionar o que estava acontecendo. No início daquelas aparições de Fátima, em 1917, Portugal vivia um período de grande tensão entre a Igreja e o Estado. O país, recém saído da Revolução Republicana de 1910, tinha adotado uma política fortemente anticlerical. O novo governo republicano visava secularizar a sociedade, promovendo uma série de medidas que restringiam o poder da Igreja, incluindo a separação entre Igreja e Estado. Também estava, nos planos do governo, o fechamento de conventos e a expulsão definitiva de ordens religiosas. E é nesse contexto que as aparições de Fátima, os três pastorinhos são recebidas com ceticismo e até hostilidade por parte das autoridades. O governo republicano, que via o catolicismo como um obstáculo ao progresso social, tentou, de todas as maneiras, suprimir a crescente devoção popular àquele fenômeno. O governo temia que isso fortalecesse a influência da Igreja, evidentemente. Os próprios pastorinhos foram interrogados e pressionados pelas autoridades locais a desmentir as visões, enquanto que as peregrinações ao local das aparições eram fortemente desencorajadas. Membros do clero também estavam temerosos que tudo aquilo não passasse de um grande embuste com o propósito de desacreditar a religião católica. É por isso que no início das aparições, os jornais oficiais da Igreja não se pronunciaram sobre o caso. Apesar das tentativas de controle e repressão, o fervor popular em torno das aparições continuou a crescer e Fátima tornou-se um símbolo de resistência religiosa num tempo de forte confronto entre o poder secular e a fé católica. A delicada relação entre Igreja e o Estado, nesse período, refletia os desafios da Igreja em manter sua relevância e influência numa sociedade cada vez mais laica e politicamente dividida. Na segunda aparição, que aconteceu no dia 13 de junho de 1917, foi revelado às crianças que Francisco e Jacinta seriam levados para o céu muito em breve, enquanto Lúcia teria uma missão diferente, permanecendo na terra para espalhar a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Francisco aceitou a notícia com seriedade e Jacinta, embora mais jovem, demonstrou uma maturidade espiritual notável, oferecendo-se como um sacrifício pelos pecadores. Já na terceira aparição, que aconteceu no dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora fez uma revelação ainda mais impressionante. Ela mostrou às crianças uma visão do inferno. Aquele foi um momento que marcou profundamente Jacinta, que desde então passou a rezar e fazer sacrifício incessantemente pela conversão dos pecadores. As crianças aprenderam que muitos pecadores não têm quem reze por eles e que essas almas vão caindo no inferno por falta de intercessores. Lúcia, Francisco e Jacinta começaram então a oferecer ao Senhor todas as suas mortificações cotidianas e com isso elas passaram a suportar qualquer sofrimento com o desejo de salvar almas. Foi também nesta aparição que Nossa Senhora revelou um segredo. Este segredo é composto por três partes e até hoje constitui um dos maiores mistérios da história moderna da Igreja. Cada parte foi interpretada de várias maneiras ao longo dos anos, alimentando debates e controvérsias. A primeira parte deste segredo descreve a visão do inferno, uma terrível revelação das consequências da perdição das almas. A segunda parte fala da consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria e das advertências sobre guerras e perseguições à Igreja. Enquanto que a terceira parte, que foi mantida em segredo por décadas, até sua divulgação oficial no ano 2000, quando revelou a visão de um bispo vestido de branco e o sofrimento da Igreja. O fato é que, apesar das várias interpretações, o verdadeiro significado do segredo de Fátima continua envolto em grande mistério. A quarta aparição deveria acontecer no dia 13 de agosto de 1917, mas as crianças foram impedidas de comparecer. Elas foram presas, sequestradas, na verdade, pelo administrador de Orem, que suspeitava que as revelações de Nossa Senhora pudesse ameaçar a jovem República Portuguesa. As crianças foram interrogadas e até ameaçadas de morte, mas elas se mantiveram firmes, recusando-se a revelar o segredo que Nossa Senhora lhes havia confiado. A aparição, no entanto, não deixou de acontecer. As crianças foram liberadas mais tarde e, no dia 19 de agosto, Nossa Senhora apareceu as crianças em Valinhos, próximo a Fátima, reiterando a importância da oração e do sacrifício pelos pecadores. Foi nesta aparição que Nossa Senhora revelou que, no último mês da aparição, ela faria um milagre para que todos pudessem acreditar. A quinta aparição aconteceu no dia 13 de setembro de 1917. Nesta ocasião, havia ali uma multidão de cerca de 30 mil pessoas reunidas na cova da Iria, ansiosa por testemunhar o fenômeno. Lúcia apresentou a Nossa Senhora em inúmeros pedidos de cura em nome dos fiéis presentes. Nossa Senhora, com seriedade, respondeu que alguns seriam curados, mas outros não, pois ela estava reservando um grande milagre para a última aparição. E, finalmente, chegou o tão esperado dia 13 de outubro de 1917. Mais de 70 mil pessoas estavam ali reunidas, debaixo de uma chuva pesada, para testemunhar a última aparição de Nossa Senhora. Na verdade, ninguém sabia o que iria acontecer, mas todos estavam lá para ver alguma coisa. Nossa Senhora apareceu às crianças e anunciou que a guerra logo terminaria, mas também pediu que continuassem rezando o rosário todos os dias. E, então, o sol começou a girar e a pulsar no céu. Parecia perder a estabilidade natural. Ele emitia luzes de várias cores e desceu na direção das pessoas. Muitos caíram de joelhos, extasiados e profundamente comovidos pelo que presenciavam. Outros, tomados pelo temor e pela consciência de seus pecados, gritavam em voz alta, implorando perdão. O fenômeno durou cerca de dez minutos e, quando tudo cessou, algo ainda mais surpreendente ocorreu. A chuva parou, o céu clareou e o chão, antes cheio de lama, bem como as roupas encharcadas da multidão, estavam misteriosamente secos. Entre os murmúrios de espanto, os clamores de arrependimento e o silêncio reverente, uma certeza dominava os corações. A certeza de que algo verdadeiramente sobrenatural havia acontecido. Até os repórteres do jornal anticlarical e maçônico O Século, que tinham ido ali à cova da iria com a intenção de desmentir o milagre, até eles não tiveram escolha a não ser relatar o ocorrido com palavras de assombro. O fenômeno foi descrito nas manchetes e o que seria um ataque à fé acabou por confirmar o que milhares de pessoas testemunharam, o milagre do sol. Apesar da magnitude daquele milagre, as crianças ainda enfrentaram desafios e descrença. Mesmo após o fenômeno do sol, muitos se recusavam a acreditar. As autoridades republicanas continuavam a hostilizar a devoção em torno de Fátima e o próprio clero local hesitava em reconhecer os acontecimentos de imediato. Porém, o tempo revelaria a veracidade das aparições e a força espiritual dos três pastorinhos. Cada um deles, tocado de maneira única pela mensagem de Nossa Senhora, amadureceu em sua fé e compreensão espiritual. Francisco, com sua natureza contemplativa, dedicava-se a consolar o coração de Jesus em suas orações. Jacinta, profundamente afetada pela visão do inferno, oferecia sacrifícios intensos pelos pecadores. E Lúcia, escolhida para ser a mensageira do Imaculado Coração de Maria, manteve-se fiel ao seu chamado. Como Nossa Senhora havia previsto, Francisco e Jacinta não viveriam muito tempo após as aparições. Ambos morreram jovens, vítimas da terrível pandemia da gripe espanhola que devastou a Europa no início do século XX. Francisco aceitou sua doença com grande paz, oferecendo seus sofrimentos em silêncio, como Nossa Senhora lhe havia ensinado. Sua maior alegria era poder passar longas horas em oração, especialmente diante do Santíssimo Sacramento. No dia 4 de abril de 1919, com apenas 10 anos, Francisco faleceu em sua casa, cercado por sua família. Ele partiu com a serenidade de quem sabia que seu lugar estava ao lado de Deus. Sua mensagem é um convite a uma oração contemplativa em comunhão com Cristo na Eucaristia. Em breve, Francisco se tornaria um dos mais jovens santos da igreja. Jacinta, por outro lado, sofreu ainda mais intensamente. Ela também estava com a gripe espanhola, mas ela também oferecia tudo isso a Deus pelos pecadores. Jacinta, um pouco mais jovem que Francisco, tinha apenas nove anos quando sua saúde começou a deteriorar-se rapidamente. Nossa Senhora já lhe havia dito que ela iria para dois hospitais e que morreria sozinha, mas que Deus estaria com ela. Jacinta foi então levada para o hospital de Vila Nova de Orem e em seguida foi levada para o hospital Dona Estefânia que fica em Lisboa. Nas semanas que antecederam a sua morte, Jacinta revelou várias vezes que sabia que seu fim estava próximo. No dia 20 de fevereiro de 1920, às 10 horas e 30 minutos da noite, Jacinta faleceu sozinha. Seu corpo foi levado da Igreja dos Anjos em Lisboa antes de ser transportado para Orem e posteriormente sepultado em Fátima. As últimas palavras de Jacinta refletiam sua profunda união com Deus e o amor que ela tinha pelos pecadores, por quem ela ofereceu suas dores e sacrifícios. Lúcia, por sua vez, seguiria sua vida religiosa, ingressando primeiramente entre as irmãs Doroteias e mais tarde tornou-se Carmelita descalça. Ela dedicou-se a propagar a devoção ao Imaculado Coração de Maria e a testemunhar os segredos que lhe foram revelados. Observamos que aquele ato de oferecimento a Deus feito por Francisco, Jacinta e Lúcia acendeu uma chama de esperança em muitos corações ao redor do mundo. Há quem diga que a mensagem de Fátima ainda não terminou e que talvez ela seja o mais impactante texto ditado pelo céu desde a época dos evangelhos. No entanto, Fátima, por sua natureza, não exige ser um dogma de fé absoluta. Todos os anos, milhões de peregrinos visitam o santuário de Fátima, cada um com suas próprias razões e intenções. No fundo, o que todos parecem buscar à sua maneira é responder aquela pergunta que Nossa Senhora fez aos três pastorinhos. Uma pergunta que ainda ecoa fortemente em nossos corações. Quereis oferecer-vos a Deus? a Deus? A Deus? Amém. Amém. Amém.